A Universidade Federal de Sergipe anunciou a retomada das atividades. As aulas vão acontecer a partir de outubro para todos os alunos. Nós vamos saber mais sobre isso porque vai acontecer de forma remota e muitos estudantes vão ter acesso à internet. A gente vai entender como tudo isso vai acontecer, conversando a partir de agora com o vice-reitor da universidade, que é o professor Walter Santana. Professor, essa retomada, existe um plano dessa retomada, logicamente muita gente na expectativa disso, mas havia essa necessidade realmente de que todos tivessem acesso a essas aulas, mesmo de forma remota. Sem dúvida. A universidade, desde que a pandemia se instalou aqui no nosso estado, ela vem trabalhando com foco inicial na segurança da nossa comunidade universitária. Então, trabalhamos desde o início suspendendo as atividades para evitar que o vírus se espalhasse, auxiliando na redução desse coeficiente de contaminação, mas com o horizonte que as nossas atividades teriam que ser adaptadas para propiciar que os nossos alunos continuassem os seus estudos, agora só que de uma maneira segura. Então, investimos nos nossos recursos tecnológicos, criamos nesse período um semestre especial, não obrigatório, para fazer um laboratório de como funcionaria. E a Proreitoria de Graduação, junto com a comunidade, fez um planejamento de um plano remoto, emergencial, nesse caso obrigatório, para que a universidade retomasse, pudesse retomar ainda, nessa pandemia, as atividades. Só que nós temos a obrigação de, nesse plano, dar condições àqueles alunos que, porventura, não tenham equipamentos que favoreçam acesso, ou até mesmo condições de acesso à rede para acompanhar as atividades, nós temos que olhar para esses e dar as condições para que todos possam executar as suas atividades. Todos os alunos da Universidade Federal de Sergipe, e não só da graduação, os editais de apoio, eles também serão objetivados a atender alunos da pós-graduação e do colégio de aplicação. Então, feito esse estudo inicial, foi apresentado ao Conselho de Ensino e Pesquisa da Universidade, na última quarta-feira, desse plano. Os conselheiros se debruçaram, uma reunião que iniciou à tarde, fomos até à noite com uma discussão muito rica, e o Conselho aprovou esse plano, que nós já estamos trabalhando nesse plano, com a organização desse calendário, para iniciarmos as nossas atividades a partir de outubro. Até lá, nosso trabalho é lançar editais de apoio para... Os alunos já estão catalogados, fizemos várias enquetes, os alunos já estão catalogados, então, vamos lançar os editais de apoio, inicialmente, com a parceria com a Rede Nacional de Pesquisa, RNP, entregando chips para acesso de dados para esses alunos, para que eles possam, de suas casas, acessar a internet. Nós teremos um edital específico para equipamentos, como eu falei, para computadores, tablets, para que esses alunos possam adquirir esses equipamentos e acompanhar. E também, nós estamos olhando para aqueles alunos que possuem algum tipo de deficiência. Às vezes, o aluno precisa de um fone, ele precisa de uma lupa, então, nós teremos editais específicos para esses alunos. É importante que toda a comunidade esteja ciente, que os alunos possam acompanhar, através do site da universidade, o www.ufis.br, o lançamento desses editais, para que nenhum aluno que necessite desse apoio, ele fique de fora. O critério básico é vulnerabilidade econômica, é aquele aluno que não tenha o recurso, e necessite do equipamento ou necessite da internet. Então, o aluno vai declarar vulnerável, comprovar a sua vulnerabilidade, que é um processo que todos os alunos aqui já passam através do perenchimento do Cadastro Único Social. Então, anexando os documentos, será avaliado, comprovada a vulnerabilidade e a necessidade do equipamento, os alunos terão acesso ao auxílio. Então, nós ranquearemos para que, primeiro, aqueles alunos mais vulneráveis recebam e buscaremos atender todos os alunos que necessitem economicamente e precisem desses equipamentos. Os departamentos pós-aprovação do CONEP terão que fazer a confirmação das disciplinas. Então, eles estão trabalhando nesses prazos. Não poderíamos fechar um cronograma antes da reunião do CONEP. Então, após a reunião que aconteceu na quarta-feira, a Proreitoria está debruçada nesse ponto e as aulas, efetivamente, deverão começar ainda na primeira quinzena de outubro. Não temos a data, a Prograde vai liberar nos próximos dias o cronograma. A gente espera aí que tenha realmente êxito nisso. A gente sabe que o prejuízo foi para todos em relação a esse ano, um ano muito difícil para todos na educação, muito mais. E a gente espera que tenha êxito, essa retomada. Então, só lembrando que os estudantes têm acesso a essas mais informações no site da Universidade Federal de Sergipe. Sem dúvida. Esse é o ponto principal, que aqueles alunos que precisam fiquem atentos para cumprir os prazos e receber o auxílio devido. Muito bem. Agradecemos as informações. Conversamos com o vice-reitor da UFES, o Walter Santana. Voltamos ao estúdio.